E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é BigBoss e hoje eu trago mais uma gameplay ao canal. E o jogo de hoje é Aorus Awakening. Então vamos aqui iniciar logo o jogo. E aí O dia, o dia e o dia, o dia e o dia. Com os conflitos não yielding a victor, finalmente, os deities decidiram negociar a paz. Um acordo foi fechado onde, em turno, um de rule o todo o morto por um período de tempo enquanto os outros ficaram dormindo. Os deities prosperaram como nunca antes, free de destruição da guerra, celebrando a fortuna paz. Mas, infelizmente, a deslizadeira do seu normal waking order would crumble their whole delicate system. O mundo foi held together com gentile transitions. Dawn returned light back into the world after night had covered it with darkness. Day released a script to pass control to dusk. Yet, even in harmony, protection was desired. Discretely, one of the four brothers kept hidden a mighty remnant from the war, prepared to call upon his ancient weapon to manage and defend his domain. this is the awakening of Dawn's champion, Aru. The ceremony felt abnormal. There was a sense of urgency during the rites, and some were even omitted. Depart at once and wait for instructions at the border of my domain. From the grave tone of his master, Aru instantly felt the seriousness of his awakening. So, here we have a little tutorial of how to move the character. You can pular and let go or deslizar quickly or devagar as descidas. Ok. Let's see how it is. Nice. Here we are. He ran off the side of the su Jana. Wait. 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 Not really easy. Wait. 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 É meio complicado o comando dele. Deve ser bem mais fácil no computador. Certo. Ai, caralho. Pula, velho. Pula. Boa, garoto. Deixa eu ver aqui. Já passou, já. Ok, continuar. Vejamos aqui. Deve ser alguma coisa como... É, o ranking. Tipo, o ranking mundial. Placar global. Aqui temos... Deixa eu ver. Tá. É isso. Ixi, velho. É a mesma fase novamente? É não. Não é. Como é que no tutorial falava que ele... Então vamos lá. É o seguinte. É a mesma fala. A mesma tela, pô. Isso. Tá, filho. Vamos ver aqui. Continuar, reiniciar. Continuar. Ok. Eu acho que agora não tem erro não. Aqui deve ser a segunda fase. Ah, ok. Então. Os comandos deles não são muito fáceis não. Porque... Em um dos... Eita porra! Ele acelera do nada, velho. Para dar um impulso na direção do movimento. Usa as investidas para se movimentar no ar. Ok. Eles também quebram... Certo, velho. Como é que dá as investidas? As investidas... Então é no mesmo botão do pulo. É muito bonito. O jogo é todo... A mão. É todo desenhado. Bacana. Ah, desculpa aí, pessoal. Primeira vez que eu estou jogando. Bacana. E lá. Então, como eu ia dizendo... É... Em um dos... Em um dos direcionais você controla... Os movimentos de correr. No outro. Ele vai estar... Caminhando. Para os lados. Falar é bem mais fácil do que... Eita! Do que fazer, viu? É, eu acredito que eu estou tendo é só. Só isso. Fala, meu Deus. Que bonito. Perfeito. Com certeza ali foi a primeira de muitas. Que ainda vão acontecer. Isso. De novo. Onde é que vai aparecer? Ai, meu Deus. Ai, aqui. Aê. Passei? Hum. Então, vamos lá por onde será. Deve ser para cá. É. Ó. O que é isso? E agora? Ah. 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 Eita. Travou. Pera aí. Aperta em um para atirar um ovo na direção da mira. Viva para baixo para reduzir a força. Aperta para atirar a transportar-se. É muito comando. Pera aí. Segura a R1 para baixo para reduzir a força. R2 para transformar. Ah. Ih. Cagado, velho. Calma, jovem. Calma. Vejamos aqui. Nossa. Como é difícil. Aê. É. É aqui que eu quero ver. Calma. Lindo. Perfeito. Tanto que o salvo... Ei. Cara. Não faça isso, não. Aê. Cara. É muito difícil. Calma. Vamos com calma aqui. Calma, 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 calma. Ah. Aê. Aê. Isso. Tem um checkpoint ali. Tá. Lá em cima. Aqui não é tão difícil, não. Piorra, passou. Pera aí. Ok. O que é isso? O que é isso? Matei? Matei? Trata o transporte em cima dele e mata. I waited for his master's arrival with great anticipation. Surprisingly, Don appeared in his full form. His presence was captivating. Don addressed his faithful servant. His tone was anxious, lacking its usual calm and serenity. A dark menace, unlike anything this world has ever seen, is approaching fast from the domain of Night. I am unable to reach it, sir, your time has come. You are to journey through the domains of my brethren and enter Night's territory to block its source. Aru bowed his head. He needed no convincing. Aru was determined to honor his master and follow every command. Without hesitation, he stood up and advanced towards the realm of Day. Moving away from his master's presence, he heard his voice. Do not expect an easy passage through my brother's territories. They will not welcome you. As Aru traveled towards Day's glistening hot wasteland, he focused on the last vision his master had revealed to him. In his vision, Aru saw four temples scattered throughout Day's domain. Destroying them should drain his life force enough to make passage over his lands possible. Aru's vision ended. But wait. That had never happened before. Aru felt a slittering wave of heavy emotions running through him. Um jogo indie, até que tem muita história, eu tô achando. O seu mestre sempre guiado em todos os movimentos. Mas agora, é uma decisão simples, mas de alguma forma, a mais difícil tarefa que eu tenha ever faced. Pessoal, quem não quiser tá vendo a história, adianta só um pouquinho o vídeo. Pronto, acabou. Não é? Então. Ué. Ah, aqui. Meridian. Aqui nem apareceu os inimigos ainda e tá nessa dificuldade, hein? Vamos ver aqui. Opa! Morreu? Peraí. Isso. Isso. E aqui, hein? Como é que é isso? Ih. Isso é. Sim, pra tá matando inimigo. Ok. Se eu acertei o caminho, foi muita cagada. Arrgh. Lava, velho. Ele ainda pode, ainda, tocar. Na lava. Ele não vai morrer instantaneamente. Ixi. Mas aqui não tem chance, não. É tocou ou morreu. Caraca, velho. Ai. Isso. Eita, velho. E agora? Ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Como é que eu vou matar essa borboleta? Borboleta não. Essa abelha. Fangão. Sei lá. Aê. Começando a entender. E aqui. Não vou estar matando tudo também, não. Deixa pra lá. Corre. Opa. Isso. Ai. Chegou ao final da fase. Acho que depois que pega o macete e controlar. Vai ficando um pouco mais fácil. Mas é muita coisa pra você fazer. Em curto espaço de tempo. E aqui? Já sei. Já sei breu. Calma. Calma. Isso. Lá. E agora? Isso. Boa, garoto. E aqui? Acredito que deve ser... Pera, calma. Ah. Morreu. Deixa eu chegar um pouco mais aqui pra trás. Deixa eu ver. Assim. Não. Aê. Assim. Esse aqui vai cair. Não. E aqui? A gente tá mirando lá. Sim. E agora? Ah. De novo, velho. Você tem que ter que teletransportar exatamente no mesmo local que o inimigo. Senão você morre. Não adianta cair em cima, não. Ah. Eu acho que eu vou passar correndo. Se der, né? Aê. Vejamos aqui. Ele vai ficar umas... Ah, eu morro, né? Ah, velho. O ruim é ter que passar isso aqui tudo de novo. Que beleza. Ah, velho. Aê. O cara só tem uma oportunidade super pequena de passar ali naquela brechinha de nada. Aí fica difícil. Mal cheguei já morrendo. Isso. E agora? Ah, velho. Não há como passar. Pessoal, eu vou tá cortando essa parte aqui pra ficar um pouco mais interativa. Ok? Isso, garoto. Cara, bem fácil. Bem... Ai. Ah. Mas eu peguei o salve. Aí deu certo ainda. Eita, caralho. E aqui, hein? Oxi. Peraí. Aqui não há como. Ah, tá. Isso. Lá embaixo. Peraí, calma. Aê. E agora? Tá, bela aqui, ó. Aí. Não. Não. Não, velho. Será que mata? Melhor nem tentar. Aê. Isso ali. Eita. Cacetado. A sorte foi um checkpoint que peguei não sei como. Aê. 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 Passamos de fase. Tá ficando difícil. Essa foi bem difícil. Tá ficando difícil. Vamos lá. Ah. Parabéns. Perfeito. Comecei... Ó. Peraí. Não tem como não. Ha. Tá difícil. Essa vai ser... Ó. Calma, jovem. Ah. Tinha conseguido. O Jega que apertou antes. Ah. Vou voltar e não vou conseguir. Isso. Ah. Ai. Mirar pra cima. Aê. E agora? Será que quebra? Quebra não. Aê. 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 Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah. Eu fui cavalo, velho. Aê. Tem hora que é bem tão fácil. Aqui não é muito difícil, não. Vai ter calma. Assim. Ah. E aqui, hein. E aqui, hein. Aqui que complica. Ui. Aê. E aí, garoto, passando de fase. Olha, até que eu não tô tão ruim. E eu pensei sinceramente que ia ser bem pior. O que eu li do jogo, só fala que é um baita de um jogo muito difícil. E daí, é um jogo difícil, né? Dá pra perceber. Vai, Dodô. Totó. Muito bem. Ah. Parabéns. Deixa ele voltar. Volta. Não. Aqui. Aê. Logo em cima do feixe. Ah. Quatro. Opa. Onde ainda tá atirando em mim? Isso. Ah, velho. Matei as duas. E acabei morrendo. Isso. Nice. Vamos pulando. Bem mais fácil. Ah! E agora? Vou tentar passar. E aqui? Não. Voltei demais, hein? Não peguei o checkpoint. Checkpoint. Ah, cara. Se você tá achando que é fácil, baixa lá a versão pra computador do Playstation 4 na PSN. Vale a pena. Esses dias tá na promoção mesmo. Ah, agora eu não passo mais. Calma, jovem. Vamos com calma. Calma. Não. Aê. E aqui? Volta. Volta. Vai lá. Aê. Parabéns. Aê. Aê, garoto. Tô passando aqui de fase. Outra história. Outra. Ah, então é isso, pessoal. Eu vou finalizando essa gameplay é por aqui. Ok? Quem gostou do vídeo daquela curtida, quem ainda não se inscreveu no canal. E se inscreva que ainda virá bastante coisa legal ainda no canal. Em breve. Ok? E eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o restante da história aí pra vocês lerem. Então é isso. Um forte abraço. Obrigado e fiquem todos com Deus. Falou. Falou.